E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é mais um tour, um garimpo pelas lojas americanas. Sim, eu resolvi ver se ainda existe filme nas lojas americanas, os preços... Então dessa vez, em vez de ir só nas lojas de Porto Alegre, eu resolvi ir na região metropolitana e eu visitei uma loja que eu nunca tinha ido antes. Olha que eu encontrei muita coisa lá. Eu vou mostrar pra vocês e caso vocês não sejam inscritos aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faz a inscrição. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo, pra saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca e refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Minha busca começou em abril nas americanas do Canoas Shopping, região metropolitana aqui de Porto Alegre. Sempre costumo ir nessa loja pela variedade dos títulos, comparando-se com as outras lojas de shopping. Fui pra conferir mesmo, pois sempre eu tô visitando as lojas na medida do possível, lógico, por causa da pandemia. Sempre que tem que fazer algum compromisso onde tem alguma americanas ou saraiva por perto, eu aproveito pra dar uma espiada no setor de filmes. A dica que sempre passo aqui no canal é de procurar também dentro das gavetas, quando não estão trancadas, lógico, sempre tem alguma coisa escondida por lá. Não precisa ter vergonha, porque eles nem ligam. E fui vasculhando essa gaveta, mas não achei nada de diferente mesmo. Não que sejam filmes ruins, mas são filmes mais comuns, que já estavam disponíveis à venda antes, e alguns eu já tenho na minha coleção. Ou que não me interessam mesmo, mas eu vou mostrando aqui pra você ter uma ideia do que tem nos estoques das lojas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Nessa gaveta, mais filmes, só que apenas em DVD. Os preços das etiquetas devem estar errados em sua grande maioria. Por isso eu recomendo sempre checar nos terminais de consultas de preços, pois nesse caso eu consegui preços muito inferiores dos preços marcados aqui com desconto. E está tudo misturado mesmo. Filmes, seriados, musicais. Tem que ter tempo e paciência pra achar os títulos que você procura, ou aquele que você nem lembra que quer. Essa gôndola tem livros dessa vez, mas não custa tentar achar alguma coisa perdida nas gavetas. Só que aqui tem mais mistureba de coisas. Infantias, livros, CDs, aquela bagunça gostosa que só as americanas trazem pra você. Tem sobrenatural, séries, muita coisa repetida, musicais. Enfim, coletâneas incompletas, muita coisa. Nessa gaveta, apenas encontrei CDs. Não tenho títulos em vista, mas vou mostrar aqui pra vocês o que tem por lá ainda. Lembrando que esse garimpo foi gravado alguns meses atrás, então a disponibilidade pode variar, mas os preços aplicados ainda continuam os mesmos. Alguns desses eu já tenho em Blu-ray, mas estão aí as versões em DVD. Tem nacionais, edições lançadas em revistas, blockbusters e de gêneros diversos. Mas até agora é tudo normal. Sempre é bom dar uma boa olhada por tudo, pois eles jogam DVDs e Blu-rays por toda parte. Inclusive nos locais de mais difícil acesso, ou seja, setor amargando seu fim mesmo. Não rende dinheiro mais pra eles, então eles colocam os produtos jogados. Mas isso até que torna essa investigação ainda mais interessante. Pois sempre tem aquela esperança de se achar alguma coisa boa, bonita e barata. Que alguém desistiu de levar, ou jogou por ali mesmo, ou escondeu pra pegar depois. No leitor podemos ver os descontos. As séries estão com descontos e ficam por R$19,99 os boxes. Que antes podiam chegar até R$100,00, ou mais. E as mais baratas também. Os filmes estavam por R$6,99 cada. Passei na loja do centro de Porto Alegre só pra ver se continua aquela baderna. E não fiquei surpreso em ver que tudo continua da mesma forma. Acho que testam mísseis da NASA aqui, porque tem até peças de roupa nas gôndolas às vezes. Aqui parece que tá cheio de coisas. As gavetas já estão escancaradas. Blu-ray por R$14,99 tá até valendo, pessoal. Os boxes de sério em DVD por R$20,00. Pode até agradar alguém. Então fui em uma outra loja no centro. Menos visada, digamos assim. Pra ver se tem coisas por lá também. Me surpreendi em ver a bagunça. Porque ela já foi mais arrumada antes. E não tinha livros no local dos filmes. Os títulos eram praticamente os mesmos. Alguma coisa diferente aqui, outra ali. Mas nada assim de surpreendente. Nas gavetas, alguns filmes em Blu-ray até interessantes. Mas a grande maioria já tem na minha coleção. E quem curte já pode aproveitar. Nessa outra gaveta, os DVDs de sempre. Música por R$4,99 em DVD ou CD e R$9,99 no Blu-ray. Essa é a loja que eu nunca tinha visitado, pessoal. É em Gravataí, região metropolitana de Porto Alegre. É dentro de um shopping. E no fundo, ainda existe a coleção de filmes. Ela não é muito grande, mas eu queria ver como estão os títulos. E se os preços por aqui continuam os mesmos. Um pouco mais organizado e menos amontoado. Tinha alguns títulos diferentes das outras lojas que eu já visitei. Música Nas gavetas, comecei a achar coisas bem interessantes nessa loja. Como esse box do Woody Allen. Com três filmes por apenas R$39,90. Mas eu acho que ainda está mais barato com desconto sobre o preço da etiqueta. Além de filmes em Blu-ray. Coletâneas musicais em boxes também. Blu-rays infantis. Séries. Gaveta com musicais e filmes infantis também. Tinha até bastante coisa interessante. Além do tradicional. Música Uma gaveta de livros. E outra de DVDs diversos. Fui separando alguns para verificar o preço. Pois dependendo dá para levar. E nas gavetas foi onde encontrei mais coisas interessantes. Valeu a pena vasculhar por todas. Pelo menos dois ou três títulos em cada gaveta me interessaram. E os preços ainda continuam por R$6,99. Lembrando que essa loja visitei no mês seguinte da primeira mostrada no vídeo. Música 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 E para finalizar. As americanas do Praia de Belas Shopping aqui em Porto Alegre. Onde o setor ainda existe com apenas uma prateleira. Mas nada de interessante. Mas não chega mais nada nessa loja. E os preços continuam os mesmos de maio para junho. Trouxe o DVD de As Panteras por R$4,99. Também por R$6,99 consegui trazer Tempestade em Blu-ray. Mas em Blu-ray comum não tinha versão em 3D. A Alanis Morissette estava de R$39,99 por R$4,99. Essa versão de O Piano de R$12,99 me saiu por R$6,99. Para a sessão de filmes que não vou assistir, mas comprei por causa das capas. Mais ursinhos carinhos carinhosos por apenas R$6,99 cada um. Essa edição de Gandhi saiu por apenas R$4,99. Esse DVD eu comprei por causa da embalagem também. Acartonado e com esse recorte. Muito legal mesmo. Também estou colecionando os DVDs do Chaves Animação por R$6,99. E mais um DVD da Madonna que estava de R$29,99 por R$3,99. Outro clássico, Carmen de Carlos Saura, saiu por apenas R$6,99 também. E claro, eu trouxe o box do Woody Allen para casa. Que estava marcando R$39,99, mas passou por R$19,99. E são três filmes. Vamos abrir aqui juntos para ver direitinho as capas e o conteúdo do box. Tinham vários por lá, inclusive. E os filmes são A Magia do Luar, com Emma Stone e Colin Firth. Blue Jasmine, com Kate Blanket e Alec Baldwin. E Vicky Christine Barcelona, com Javier Bardem, Penélope Cruz e Scarlett Johansson. Todos esses não tinha ainda na minha coleção em nenhum formato. O que vocês acharam desses meus tesouros que eu peguei lá nas americanas? Coloque aqui embaixo nos comentários. E como é que está a situação aí das americanas na cidade de vocês? Coloque também aqui embaixo nos comentários. E se você que está me assistindo não é inscrito aqui no canal ainda, ou eu vou encher o saco. Clique no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com outros vídeos maníacos. Siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho